Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma receitinha, gente, que é de deixar todos de queixo caído. Isso mesmo, porque eu vou estar ensinando a fazer um pudim de goiaba, não vai ovos, não vai ao forno, rápido e super fácil. E vale a pena vocês estarem conferindo. Então, vamos começar nossa receitinha. E para começar a nossa receita, nós vamos começar pela gelatina. Então, aqui numa panela, nós vamos colocar dois envelopes de gelatina incolor, 10 colheres de sopa de água. Vamos dar uma mexida. E vamos deixar aqui, pessoal, hidratar por uns minutinhos, tá bom? E já botamos. Tá vendo, pessoal? Nossa gelatina já hidratou. Vamos acender o fogo e vamos ficar mexendo até dissolver completamente a nossa gelatina, tá? Mas sem deixar ferver, pessoal. Ó, tá bem hidratadinho, ó. Tá vendo, ó? Dissolveu completamente. Vamos desligar o fogo e reservar. E agora, no leitificador, nós vamos bater 500 ml de leite. Um vidrinho de leite de coco de 200 ml. Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. A nossa gelatina dissolvida. E três goiaba madura picada. Agora, nós vamos bater por três minutinhos. Deixei bater bem. Agora, vamos transferir para a cor. Eu tenho essa forma aqui de plástico, tá, pessoal? Já com a calda. Quando vocês fizerem a calda, vocês esperem esfriar, tá? Para estar colocando dentro dessa forma, tá bom? Para não ter perigo de estragar a forma, né? E essa forma aqui, ela tem 19 centímetros, tá? Então, vamos colocar, né, a mistura da nossa sobremesa, ó. Vamos colocar aqui no meio, tá? Fazendo dessa forma, nós vamos levar na geladeira por três horas. E depois voltamos, eu mostrarei o resultado final, tá bom? Dessa delícia sobremesa. Vamos lá. O nosso pudim já firmou. Agora, nós vamos desenformar, tá? E olha só, pessoal, que pudim maravilhoso de goiaba. Se não vale a pena, né? Bom, pessoal, e agora vamos cortar um pedaço dessa delícia para a gente experimentar, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no prato. Bom, gente, e agora chegou a hora boa que eu mais gosto, que é de saborear, se deliciar, né? Então, eu vou pegar aqui. Olha! Hum, tá bem cremoso, pessoal. Hum! Esse pudim de goiaba tá maravilhoso, tá bem cremoso, tá delícia. Um gostinho de quero mais. Hum! Faça aí na casa de vocês, pessoal. Que eu tenho certeza que todos vão gostar, porque ficou maravilhoso, delicioso e vale a pena, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E eu vou ficando por aqui, continuando com essa delícia. Hum! 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 O que é isso?